e aí galera aqui uma cena aqui no gibi meu aqui ó que eu tenho aqui no magali mas aqui de uma coisa aqui bem meio assim aqui ó cebolinha que tá aqui né com a mão aqui né essa mão aqui né escondida ele falando magali abre a boca e fecha os olhos e ela fechou fechou os olhos abriu a boca e pensou ó cebolinha vai dar alguma coisa na minha boca pensou sorvete hambúrguer nasceu enquanto isso ele fugiu pra ficar de olhos fechados enquanto ele foi entendeu com gosto dele né pra magra não querer comer entendeu atacar e ela ficou lá pensando cadê né e foi embora porque agora eu fico me perguntando por que que ele não fez isso há muito tempo imagina um monstor gibi fazendo isso ele pensando velho devia ter feito isso há muito tempo foi desde o menino que ela tá com o negócio meu deve ter feito isso há muito tempo pra fazer isso nessa história cebola caraca mas fosse comigo um menino assim que que sei lá um menino mesmo sabe que ela pega as coisas assim tava nem saber é aquele um técnico não via é comer tudo ia fazer isso se a pessoa assim sei lá se fechar seus olhos e tal e assim imagina que fazer uma coisa eu ia sair correndo nem você bola mas mãe porque ele fez isso há muito tempo velho nossa